Eu te vendi canto intenso Além de te ouvir Esta voz cantar assim Já lhe perdi o sentido Cantar que faça perdido Que não é meu estando em mim Sonhando, sonhando o sol Um sonho lento, tristonho De nuvens a esquivar E novamente no sol Passa-me de novo a cantar Sobre um alvo onde isso seca As águas olham o sol Roçada do morcego E ao longe cantei-me de Onde teria ouvido Esta voz cantar assim Já lhe perdi o sentido Este cenário partido Volta, voltei repetido E ao longe cantei-me Aps, aps, aps Aps, aps 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 Obrigada